RECAPITULANDO Recapitulando, os Iurgis, essa criatura aqui, a criatura menos evoluída do universo, conseguiu... Olha isso, mano, ele é todo bugado, esse bicho, né? Eles começam a ficar muito loucos. Eles conseguiram, de alguma forma, chegar no estágio de civilização. O que isso quer dizer? Civilização não, de tribo, né? Eles são uma tribo que sem braços, nem pernas, nem nenhuma coisa que agarre só a boca deles. Nossa senhora, tá tendo uma briga aqui. Por que você foi querer fazer isso, artizão? Ficou feio por ser. E eu não mandei eles te baterem. Eles só bateram porque tem um pouco de ódio no coração deles por ser a espécie menos evoluída do mundo, né? Então, às vezes, eles têm que extravasar. Não contra outras civilizações, porque eles não têm chance, mas contra outros pequenos animais. Agora, tô dando uma alimentada neles, só falta uma aldeia pra gente fazer amizade. Pra gente conseguir sair desse estágio e avançar pro estágio de civilização. Finalmente ter carro, Yurg, ter o avião, a nave espacial, Yurg, ter tudo Yurg. E, por incrível que pareça, o nosso único inimigo mortal de todos eles. Porque todos a gente conseguiu fazer amizade, menos essa molecada aqui. Os Gokus Super Saiyajins. Mano, eles tão com muita tocha, muita coisa na mão. Então, eu vou lá dar presente pra eles. Cadê o Alpha? Chefe, vamos lá dar presente. E eu sei o porquê isso aconteceu. Nossa, para de me trazer presente, gente. Porque eu sei que logo no começo, eu sequestrei um Goku e ele fica nesse cercadinho. Mas ele tá tão habituado a tomar porrada se ele pisar fora daqui que ele nem tenta mais. Ele fica dormindo, nem existe um cercadinho, né? Ele só fica aí. Quando ele era um animal ainda, né? Um animal irracional. O que ele ainda é, parece bastante. Mas agora, eles viraram uma civilização tribal. A tribo dos Gokus malucos. E, cara, desculpa pra todo mundo que tá assistindo e tá com raiva. Porque eu descobri o que faz esses dois botõezinhos aqui embaixo, né? Essas duas magias. Basicamente, ah, eles tão bravos. Eu solto a dança da chuva. Pá! Solto fogo de artifício. Eles já ficam felizes na hora. E aquilo que eu tinha no estágio de criatura, aquela skill que eu tinha, também podia ser usada pra fazer isso. Mano, eu não sei o quanto ia contar como ponto aqui, porque eu podia só ganhar ponto fazendo isso. Eu acho que não contaria. Mas também facilitaria se alguém estivesse me atacando e tal, eu poderia usar pra escapar. Mas foi mais divertido ver eu me ferrando, eu aposto, né? E perdendo, tipo, dois dias da minha vida. Sério, sem brincadeira. Foi isso. Eles querem... Ai, apertei o bagulho errado. Merda. Tudo bem, a gente pode apertar as coisas certas agora. Tentar. Ha! Nossa, tá muito alto esse jogo. Mais uma vez, chifre. Vai gokuzada. Só falta esse. Ui, deu certo. Nota 10. Parabéns. Vocês estão aptos a evoluir pro estágio de civilização. Tá vendo aqui, né? Meu Deus, por que esse jogo ficou tão alto do nada? Eu não sei. Mais um totem. O último totem pra finalizar a nossa torre totênica. Foi bem fácil esse estágio, eu não vou mentir não, viu? Você constituiu a aliança com a aldeia púrpura e seus aliados. O totem está concluído. Pode avançar. Agora pra etapa de civilização. Parabéns. Eu não quero ler mais nada. Eu só quero avançar antes que eles mudem de ideia. Os Yurks e resolvam ficar aqui pra 100. Eles não têm as capacidades civilizatórias, né? 100% amigável. Quer dizer, tem aquele 1% vagabundo, né? Que a gente precisou, como eu falei, extravasar a nossa agressividade. Ignora isso aqui. A aldeia Yurg matou 3 membros a tribo. Eita, ninguém ficou sabendo não. Eles que vieram me atacar, daí juntou 5 Yurks. Claro, o maluco com uma lança, ele mata um Yurg, mas 5 em cima, velho? Eles são pesados o suficiente pra derrubar o cara e jogar enzimas digestórias em cima dele, já é. Sua tribo agora domina esse continente, pronta pra passar da vida simples de uma aldeia pra uma vida civilizada na cidade. Mais avançada do que todas as outras. É, mas daí vai ter treta entre si. Agora a gente vai fazer o quê? A Câmara Municipal Yurg. Tem que ser a pior Câmara possível, mano. A menos evoluída de todas. Tem que ser a Câmara Brasileira. Dos Deputados, essa é a menos evoluída. Não, chega de piadas políticas. Será que vai ser só isso? Habitat de caroço. Não vai ter porta. É a casa muito engraçada, né? Não tinha teto, não tinha nada. Não tinha teto, não tinha porta. Não tinha teto nem parede. Como é que essa casa existia, então? É que a bola parece muito boa, acho que vai ser só o cubo. O cubo mesmo, mas daí ele não parece tão bactéria, né? Vai ser isso aqui. O menor possível. Pronto. Só que a gente pinta da cor Yurg, né? Que é essa cor roxa. Legal. Descrição. Qual o nome dessa Câmara? Câmara da Tristeza. Tristeza é assim ou é com Z, mano? Eu espero que seja com Z, tá? Precisa de pelo menos três elementos? Poxa. Vai ter um botão... Vai ter mamilos. É isso. Pronto. Câmara mamilar. Como é que eu chego mais perto? Tem como? Acho que não, né? Nossa, tá muito errado isso. Vou até mudar o nome. Câmara mamilar. Igual uma câmara municipal, mas com dois mamilões. Legal. Tá feito. Ah, olha aí. Eles chegando pra ver essa maravilha que é a cidade dele. Nossa senhora. É a pior cidade que eu já vi na minha vida. Olhos, olhos, olhos. Olhos pra todo lado. E eles com essa peninha na cabeça. Galera, e se a gente se juntar e fizer uma civilização? O que vocês acham? Já pensou? Não, não quero, não. Eu quero carro. Quero carro com olho. Não, não, não. Pera aí. Carro? Carro com olho, então. A gente tem que ter. É isso, mano. Eles pulam muito. Torta. Será que a gente vai ter torta na civilização? Oi? O que é torta? A gente não entende esse conceito. Prefeitura. É, prefeitura sim. Aê. Torta não. Olho, olho, olho. Carro com olho. Os caras ficaram loucos com o carro, velho. Nossa senhora. Meu Deus, o que tá acontecendo? Yurg tá voando pra todo lado. O eixo deles é muito errado. Cara, o eixo do Yurg é três metros na frente dele. Então quando eles querem virar de lado, eles viram esse... Não sei, vocês entenderam, né, velho? Vira esse corpo inteiro como se estivesse preso por uma linha. Carro Yurg. O pior carro já inventado. Veículo terrestre religioso. Uou, eles vão fazer uma religião? Meu Deus. Calma que tem que ser da cor Yurg. Mas aqui tá muito tecnológico. Não gostei, não. Não tem o roxo, não? Isso aqui ficou irado, né? Tipo, essa bola. Ela vem girando. Não quero que fique irado. Eu quero que fique horrível. De madeira. É isso. Ah, não. Aqui tem a cor roxa, mesmo. Ali era só... Pô, é óbvio. Vou voltar aqui. Não precisa ser de madeira. Pode ser só roxo. É uma bola roxa, lisa, que vem chegando. A gente vai ser um povo religioso. Isso é uma bola. Tem uma religião que começa com bola. Bola de... Bola de fezes. Church. Vai ser isso. Aê. A nova religião dos Yurgs. Combina 100% com eles. Vai ter pneus, carro? Não. Vai ter objetos religiosos pra soltar a mensagem? Poder religioso. Flautina? Flautina? Vai ter umas asas, assim? Um meio anjo? Parece aquela bola do Harry Potter, né? Eu vou colocar dois desse logo. Porque daí eu coloco um em cima do outro. Um esconde o outro, né? Eu acho. Se bem que assim ficou legal. Ficou parecendo aquele do Harry Potter lá. O pomo voador. Bola de fezes. Church. Tá pronta. Não só a religião, como o veículo dos Yurgs. Eles vão passar em cima de todo mundo. Foi só isso? Meu. Calma. Na outra vez a gente teve que fazer umas 10 coisas diferentes. Que estranho. Ah, eles construíram essa estrutura de pedra aqui. Só pra colocar... Eita, sumiu. Sumiu a prefeitura. As muralhas Yurgs são a tecnologia mais avançada deles. De longe. Porque a bola de fezes, ela funciona de uma forma que um Yurg fica dentro e ele fica andando pra frente e elas... É tipo aquela bola que o pessoal joga no mar, joga na grama. Você tem que ir andando dentro. É meio que isso. É assim que funciona. Tem um Yurg a todo momento dirigindo ali. Mantenha os botões premidos. Os botões direita e esquerda do rato. Que porra de rato, velho. Utilize as teclas das setas. Tá. É, zoom. Clique no veículo. Olha aí. Olha ele. E a gente tem que pegar... Ahn... Procure um Geyser de especiarias como esse. A gente tem que extrair especiarias do Geyser... Da Geyser... Geyser Arruda. Geyser Arruda. Para reclamar. Vamos lá e a gente vai começar a fazer a nossa reclamação. Caralho, puta Geyser. Fedida. Aqui eu posso criar um novo veículo? Posso criar até três. Porque eu tenho três mil reais. Calma aí. Eu posso construir coisas também. Aí ia ser meio... Ai, já gastei dinheiro demais em coisas que não importam. Ah, aqui que eu desenho tudo, né? Saquei. Vamos fazer veículo primeiro? Porque daí a gente vai pegando os Geysers, né? E daí a gente ganha grana e depois a gente gasta para construir as coisas. Eu acho que essa é uma boa estratégia. Mentira, não deve ser não. Nossa, ele é muito devagar esse veículo. Igual os Yurgs. Tá certo. Tem um Yurg dentro andando, né? Aqui já tá rolando. Peguei, peguei. Faça um clique na sua câmera municipal, no minimap para apontar a câmera para poder construir a sua capital. Quero, não. Tem mais algum pra cá? Pra cá. Hum, tem uma aldeia de bichos aqui. Nossa senhora, velho. São Yurgs vermelhos? Caceta. Mas quando chega perto eles são só um Yurg normal, né, velho? Tem esse problema aí dos Yurgs. Que momento que eu vou ganhar dinheiro disso? Ah, tá. Eu ganho mil dinheiros por minuto, né? Agora vai pegar esse lá na casa do caceta. O nosso carro, ele teoricamente anda na água, né? Consegue chegar aqui? Não, não consegue. Não consegue. Então volta todo mundo pra cá. Sei lá, o que a gente vai fazer agora com esse tanto de carro que a gente tem, mano? Desenha uma nova casa. Aumente a população e o número de veículos que eu pode ter. Não, eu quero fábrica. Eu quero ganhar um milhão de dinheiros. E é óbvio que só tem um jeito que pode ser. Ah, eu podia ter feito isso o tempo todo, né? Pronto. Essa é a fábrica Yurg. Fábrica de tristeza. Porque tinha a câmara da tristeza que depois mudou pra câmara mamilar. Essa aqui também vai ter que mudar porque vai ter outras coisas, né? Tem que ter três elementos pelo menos. Calma, um moinho, será? De madeira, assim? Bem cagadão. Assim, ó, dois. Legal, tá feito. Eu acho que eu tô pensando agora... Isso, vamos causar tristeza na população Yurg. Não tô nem aí. Eu tô pensando agora e eu acho que ter escolhido fazer o Yurg ser o animal menos evoluído do mundo e trazer esse conceito pros veículos, pra cidade também, foi uma coisa... Eita, o que que tá acontecendo? Pera aí, depois eu continuo... Ah, não, alguém chegou aos meus pés e fez um castelo muito melhor que o meu. Que sacanagem, velho. Os caras já tão três mil anos mais avançados do que a gente. Outra tribo da sua espécie construiu uma cidade no seu continente. No meu continente? Rapaziada, a gente vai ter que usar os nossos veículos, hein? Molecada, vamos lá, agora é a hora. Calma, pra atacar eu não consigo converter cidade. Eu vou converter eles pra minha religião. Essa é a realidade. Vai querer roubar os meus negócios que eu vou ter que destruir o teu veículo, tá, mano? Só pra avisar. Vamos lá, vamos construir mais veículos. É isso aí, mano. Tenho bastante veículo já, tá de boa. A gente tá ganhando bastante dinheiro também. O que eu tava falando? Ah, que foi uma boa ter feito os Yurgs a menos evoluída do mundo, porque daí eu faço rapidinho. Não tenho que ficar dez horas criando um conceito de base, sei lá o quê. Todos vão ser uma bola roxa. Acabou. Vamos fazer a casa, Yurg, agora. Você tem alguma dúvida de como vai ser isso? Pode ser num roxo diferente. Eu gostei da ideia. É isso, vai ter duas paredes de pedra, nada a ver. Pronto, jogada-se. O nome vai ser... Ai, não dá pra fazer aspas da casa. Porque, tipo, claramente não é uma casa, tá ligado? Eu já fiz essa piada na série dos avestruzes? Eu espero que não. Daí seria uma piada novíssima. Super relevante. Nossa, eu vou demorar três anos pra chegar lá, né? Com essa tecnologia imensa dos Yurgs. Por que tem coisa que ainda não foi dominado aqui, sendo que eu mandei um monte de carro pra dominar? Me diga. Isso aqui não é meu, não? É. Ah, tá. Tipo esse aqui de baixo. Mas tô com fábrica. É melhor pegar a cidade dos malucos logo, né? Que isso? Meus carros são fracos demais pra converter essa cidade? Não tá rolando? Não, tá rolando sim. Tá rolando. Tá chegando mais gente. Um dos veículos foi destruído. Que não tem problema nenhum. Porque a gente constrói mais. A gente tem muita grana, velho. Mais do que eu gostaria, inclusive. A gente vai mandando aí. Eles demoram pra chegar, mas quando chega, a destruição é certeira. Vai ser mais... Mais um vai ser destruído aqui. Não tem problema também. E já sai um novo, ó. Na hora aqui. Meu, que porra de música é essa que eles tão tocando? Uma obra? Eu ficaria mega assustado se aparecesse um Yurg gigante. Cheguemos com as nossas bandeiras. Vocês têm que se curvar a nós. Atenção. Bem-vindo. Aceita que dói menos. Aceita dos Yurg... Nossa senhora. Os caras tinham os castelos mó bonitos. Tudo mais. Virou essas bolas roxas. É a nossa seita. A bola de fezes church. Ela prega que a gente volte à simplicidade. A gente tem que voltar tudo como era antes. Escolha a especialidade da cidade. Cidade econômica pode estabelecer vias econômicas. Comprar outras cidades. Será que eu vou manter no religioso aqui? Não tem espaço pra economia, mano. Só tem espaço pra religião. Compreende? Vamos capturar logo a vermelha também. Eu não tô pra papinho não. Converter cidade. Vamos lá, o bip-bop. Porque é mais fácil converter a cidade do que ficar pegando as minas deles. Porque eu acho que quando eu converto pra mim, as minas já vão direto pra mim, né? Daí eu vou pegar a amarela depois. Os caras têm barco até. Bom pra eles, tá? Não vai fazer muita diferença. E daí eu vou ter que fazer isso mais 7 mil vezes. Acho que essa é a ideia. E a gente finalmente vai conseguir dominar o mundo. Claro que eu não vou fazer isso na frente das câmeras, né? Senão vai demorar uma eternidade aqui. Nesse passo ainda, velho, das criaturas... Do... Vai ser feia a coisa. Vamos começando. Tá chegando mais 4 aqui. Tá de boa. Dá pra eu construir, tipo, uma torre de defesa da cidade? Dá. Ah. Bom, quando precisar eu construo. Por enquanto não tá precisando, não. Isso aqui. Duplo Derviche. Essa habilidade aumenta a sua relação com a nação-alvo. Ah, esses caras tão tão fracos. Tá indo rapidinho aqui, né, mano? Daí eu já vou usar todos esses carros pra ir direto pra cima da amarela já. Epa! Mais uma que foi transformada de uma bela cidade europeia medieval. Ó, até saiu o vermelho dos bichos. Meio que eles são totalmente convertidos mesmo. Coitados. E agora a gente pega essa galera e marcha direto pros amarelos. Não vai ter jeito deles irem contra isso, né? Porra, já nasceu 3 aqui. Qual é o nome da cidade de Santiago? Nossa, que estranho. Évora. Ah, Évora em Portugal. Abraço pro pessoal de Évora. Vai que tem alguém, né? Cidade Yurg é a melhor de todas. Bem que alguém podia ir pegar isso, né? Ah, são os amarelos. A gente vai pegar eles agora. Na real que liberou ali. Então quando você conquista, libera. Você tem que reconquistar. Pô, isso é chato, hein? Que isso? Eles tão atirando em mim, velho. Ai, as naves tão bem cuzonas. Não tô gostando disso, hein? Nossa, vai ser muito ruim dos Yurg serem devagar demais. Vai ser um problemão. Tem mais chegando? Puta, senão eu vou ter que esperar juntar um monte aqui. Esses 3 tem que chegar logo. Ih, tô achando que não vai dar. Vocês tem que ser mais rápidos, gente. Não, tão chegando mais 2 amarelos. Daí, ferraste. Vai indo, vai indo. Se eles alcançarem... É nóis. Ih, alcançou. Alcançou, não? Ah, continua de onde parou. Legal, pelo menos isso. Chegou mais uma aqui embaixo também, que eu não sabia que tava indo. Tá de boa, eles tão muito tristes, mano. Ou seja, a tristeza é mais fácil de converter. Já era. O continente agora é nosso, né? Basicamente isso. E aí... Mais uma conquistada. Eu devia começar a fazer fábrica nessas coisas. Converteu esta cidade militar através de meios religiosos. Uou, descobri um avião. Vai voar. E era o avião bem do amarelo, hein? Vai cair, vai cair. Não, tá voando numa boa, velho. Não explodiu, não. Vou manter como religioso, claro. Mas... Esse episódio vai ficando por aqui. No próximo eu já vou estar perto de chegar na Idade Espacial. Se bem que tá legal. Não, vamos fazer tudo. Vamos fazer tudo mesmo. Tá indo rapidinho. E então a gente continua no próximo episódio. Espero que você esteja gostando dessa série. E até mais. Tchau!